Se chama um sapinho? Alô? Alô? Eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Vocês trabalham com roupa? Não. Não é? Então vocês trabalham pelados? Se chama, se chama. Alô? Alô, é do consultório médico? Isso mesmo, senhor. Que posso ajudá-lo? É que eu ando mancando, todo torto. Eu queria saber se você pode me ajudar com isso. A gente pode marcar uma consulta, assim eu posso avaliar o seu caso melhor. Ai, que bom, doutor. Eu acho que eu manco assim porque eu tenho dez dedos nos pés. Mas todo mundo tem dez dedos nos pés, senhor. É, mas só que eu tenho três no um e sete no outro, né? Ah, pelo amor de Deus, vai arrumar uma coisa que você vai fazer, rapaz? Ficar atrapalhando os outros a trabalhar? Que que é isso? Esse é filho de cair em tuas... Nossa senhora, poxa. Tem de cedo aqui trabalhando. Não é possível. Alô? Mano, doutor, doutor. A gente tá passando muito mal. Eu e as minhas irmãs. Eu acho que foi alguma coisa que a gente comeu. Minha senhora, tenha muita calma agora. Primeiro você tem que falar o seu nome pra mim e das suas irmãs. Eu vou gerar uma guia aqui e você vai pro hospital agora. Vou pedir uma ambulância pra você. Tá bom, doutor. Nós somos cinco irmãs, doutor. O meu nome é Pata. A outra irmã minha é Peta. Peta, Pata e... É Maria. Para de me ligar, seu moleque. Você não tem vergonha na cara, não? Eu tô trabalhando, rapaz. Você acha que ia falar outra coisa, né, ô bubão? Alô? É você que tem recebido uns trotes ultimamente? É, eu recebido uns trotes sim. Ai, graças a Deus. Eu achei que eu tinha perdido seu número. Ai, graças a Deus. Eu já peguei. Eu já peguei. eu nunca fui vergonha. Eu tinha perdido seu número. Eu já peguei.